Música 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 O que não tem é só nós dois que são Nunca me esteve provado pra ninguém Escorre e leva, escorre e traz Escaça de uma de algum colchão E minha sua voz que tá mora dentro de mim E sua voz que tá mexendo comigo Na minha coração não sabe por que tá manda Por isso em volta o mundo cai por tampanar E sabe-me somi que sabe tocou E sabe-me somi que sabe beijou E sabe-me somi que sabe amar E minha sua voz que tá mora dentro de mim Esquece muito, diga na mim Cuidando a mão que tanto eu gosto forte Deixa-se falar, não tem um canto a falar E nosso amor que te separei morto Esquece muito, diga na mim Cuidando a mão que tanto eu gosto forte Deixa-se falar, não tem um canto a falar E nosso amor que te separei morto E meu canto a falar 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 Esquece muito, diga na mim Cuidando a mão E meu canto a falar Deixa-se falar, não tem um canto a falar E nosso amor que te separei morto Esquece muito, diga na mim Cuidando a mão que tanto eu gosto forte Deixa-se falar, não tem um canto a falar E nosso amor que te separei morto Que te separei morto Que te separei morto Que te separei morto Tanto eu gosto forte A menina A sabora Que te separei morto Que te separei morto Que te separei morto Que te separei morto E nosso amor que te separei morto E nosso amor que te separei morto Esquece muito, diga na mim E nosso amor que te separei morto Deixa-se falar, não tem um canto a falar E nosso amor que te separei morto E nosso amor que te separei morto